E Juliette já se encontra em sua casa no Rio de Janeiro, onde já está matando a saudade de seus pets e de sua família. A bela que estava em Portugal trabalhando, e aonde gravou um clipe com Davi Carreira, chegou e já dormiu muito, para compensar o fuso horário. Ju também comentou que, viajar é bom, mas voltar para casa é maravilhoso. É isso mesmo Ju, e aí, qual a sua opinião? Deixe a sua opinião nos comentários, deixe também o seu like, e me conta de qual cidade está assistindo a esse vídeo. Um grande abraço e até daqui a pouco, com mais novidade da Pitica, e fiquem com Deus. Bom dia Brasil, Rio de Janeiro, sol, moçozão. Viajar é bom, mas volta para casa, maravilhoso. Minhas plantinhas cresceram, mas agora, voltam também os problemas, os compromissos, e bababá. Agora, hoje o bicho vai pegar. Começou o ano, começou. Bom dia, bom dia galera, bom dia galera, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Fiquei um abaixo, um abaixo, um abaixo, um abaixo, um abaixo, gotosinho. Desespero. Olha, olhe, tu nem sai o peito de uma vez, para ficar uma cor só. Não, vai ca... Não se vejo, né? Chegou lá, está na roda do ar. Não morde não, não vejo. Ai, eu sou uma mochinha, me compotei. Eu estou olhando para a câmera, eu estou me vendo. Eu fui uma mochinha. Ai, Jesus. Pedidinha, tu é tão gostosa, teu pelo é tão macio, tu é tão maravilhosa. E tu é perfeita. Tu é perfeita, amor. Aspaca. Ela tem um cheirozinho, né? Cadê? Cadê? O Cucu. O Cucu. Chega, meu mule. 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 Chega, 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 chega. Chega, meu mule. 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 Chega, meu mule